Bom, galera, bom dia, as pessoas também são nós, o 2510, vamos começar aqui fazendo uma certa compaixão, uma consternação, né pessoal? Com relação a nossa diretora, o professor Rita, né? Que ela tinha perdido, perdeu o marido ano passado, perdeu a mãe, agora perdeu o pai, nossa, quem merece, né? Dentro de dois anos perde tanta coisa assim, né? E eu que perdi o meu pai de 19 anos, sei quão difícil é perder alguém da família. Com 19 anos, seis irmãos menores, o menor com a unidade. Você imagina que terror, né? Então, se alguém já perdeu alguém aqui na família, sabe que é difícil isso. E se alguém não perdeu, que bom que não perdeu, presta atenção, tem a consternação com relação a nossa diretora. E uma reflexão que eu gosto muito do Minuto de Sabedoria, para os 200, tá? Me ajudou muito também, com alguns 800 que eu perdi, ela fala o seguinte, né? Que a morte não existe, né? Se você perdeu o ente querido, não se desfere, tenha certeza que não morreu, certo? Apenas mudou de estado, e mais cedo ou mais tarde, você o irá encontrar novamente. Então, não dê a ele, não dê a ele coisa de decepção de querer fugir da luta. Não pretenda ser superior a Deus. Assente que Deus determinou em sua celebridade, e seremos imensamente felizes, certo? Então, se você está lá, assim, para confortar os familiares, como a professora Rita, que é muito difícil, né? Certo? Uma coisa, né, que toca no coração, né? Talvez, com o tempo, meu tempo é amenizar um pouco essa dor, né? E eu sei bem disso, porque não foi fácil, mas eu tenho só um tempo para amenizar um pouco as dores. Esquecer jamais, mas amenizar as dores, tá? Pedrão, não importa, então vamos lá.